O nosso ritmo agora é esse, ó 45 segundos Segura aí, DJ! Bate palma, alemão! O daizinho, 45 segundinhos DJ, aperte o play! Nosso ritmo agora é esse, ó Nosso ritmo agora é esse, ó Segura aí, DJ! E faz barulho, comunidade! Jurados! Escolhe o braço e o cara Então beleza, deu dois W, bate palma, complexo! Valeu! Maravilha!